Nesta sexta-feira, o dia será de sol, com pancadas de chuva à noite. A Defesa Civil alerta para risco de temporal na região do litoral norte entre hoje e domingo, com acumulados que podem chegar a 150 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora. As temperaturas ficam entre 18 e 23 graus. O coeficiente de marés é muito alto. A sexta-feira começou com pré-amar às 2h48 da madrugada. A primeira baixa-mar é registrada às 10h32 da manhã. Às 2h39 da tarde, acontece uma nova praia-mar. E o dia encerra com baixa-mar às 10h26 da noite. Duas praias estão impróprias para banho em Caraguatatuba, a Tabatinga, próximo ao Rio e a Prainha. A Tabatata, próximo ao Rio e a Praia.